Yos, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E meu amigo, que discussão que foi gerada na comunidade League of Legends essa semana por conta das skins exclusivas do Legends of Runeterra, hein? Bom, se você perdeu essa discussão, basicamente o que aconteceu foi que a Red estava preparando uma temática de skins para o LoL e uma temática de skins para o Legends of Runeterra. Geralmente a Red lança skins lá e traz temáticas conhecidas do League of Legends, como é o caso da Convenção das Bruxas, né? Que é o Universo do Eclipse. Muita gente gosta bastante das skins, né? São skins muito populares, são skins bonitas pra caramba, de dias de passagem, que também tem uma lore bem legal por trás. Sendo que a minha favorita desse universo, com certeza, é a Morgana Bruxa. Maravilhosa aquela skin. Mas também tem a skin da Leona, né? Que é uma skin dupla, né? Que você tem a Leona Eclipse Lunar e Leona Eclipse Solar. As duas são maravilhosas. Também tem a Diana, tem muitas skins bonitas, enfim. A questão é que, tipo, a Riot sempre é cobrada quando ela lança uma coisa exclusiva pra outro jogo que a comunidade quer. Wild Rift sofreu muito com isso. Wild Rift, ele surgiu como sendo um League of Legends 2 e no final das contas ele virou League of Legends 0.2. E aí a Riot começou a lançar conteúdos exclusivos de Wild Rift pra fazer um diferencial. De fato, esse diferencial fez diferença. Ao ponto de que a comunidade de League of Legends começou a reclamar e surtar com a empresa porque a Riot tava lançando skins exclusivas para o Wild Rift que eles queriam no League of Legends. Um exemplo de skin exclusiva do Wild Rift que muita gente quis foi a Senna Starguardia e a Seraphine Starguardia. Essas duas skins especificamente acabaram sendo portadas depois para o League of Legends e inclusive foram algumas das skins mais vendidas nesse ano de 2023. Então você vê que a ideia de fazer uma skin que tava em treta lá em outro jogo e trazer ela pra dentro do LOL foi muito, como posso dizer pra vocês, lucrativa pra Riot, né? Até porque treta gera visualização, que gera burburinho, que gera interesse na comunidade. E aí a comunidade quer ter essa skin e não porque a skin é bonita ou porque ela é super legal mas talvez porque é exclusiva, saca? Inclusive pensando assim, a Riot poderia até mesmo fazer essas skins serem por tempo limitado, né? Pra você comprar elas e ficar com elas na sua conta pra sempre. Na verdade eu acho que a Riot deveria explorar mais isso de fazer skins de tempo limitado é algo que eles não fazem tanto, né? Bom, de qualquer maneira, então a Riot, né? Ela lançou a nova temática Coven, né? Ou seja, das bruxas para o Legends of War e Terra e muita gente hypou muito essas skins gostaram muito das skins queriam muito que essas skins fossem lançadas no League of Legends também até porque as skins do Legends of War e Terra são simplesmente artes diferentes pras coisas que já estão no jogo então não tem grande coisa diferente, não muda muito, né? É só uma splash art que os caras botam ali só que assim, cara, sabe por que isso gerou tanta treta? Porque assim, os leakers eles tinham vazado que essas skins elas iam ser lançadas no League of Legends então a comunidade, ela gerou hype e interesse nessas skins para o LoL quando chegou o momento e não era pro LoL essas skins a comunidade ficou frustrada, obviamente mas o ponto aqui não é sobre os leakers terem errado nesse ponto mas é sobre como a comunidade cobra Riot em relação a isso, entendeu? É uma coisa que eu sempre digo não dá pra levar 100% o leak porque pode ser que a Riot mude de última hora eles dão esse negócio errado, saca? E aí, bom, você gerou expectativa desnecessária mas de qualquer maneira os leakers eles mostraram pra Riot algo muito importante que essa temática de skins é uma temática que a comunidade quer muito a comunidade gostaria muito de ver essas skins serão lançadas no LoL e aí um Rioter chamado Matthew Bushholz ele falou o seguinte Olá a todos, eu tenho aqui tenho visto uma grande empolgação e alguma ansiedade em torno dos cosméticos Legends of War e Terra é importante deixar uma coisa clara uma skin que chega primeiro no lore não significa que ela seja exclusiva do lore ter uma skin aparecendo no lore não impede que ela apareça mais tarde que em outro jogo da Riot no League of Legends especificamente, né? vamos lá skins são feitas de forma independente em cada jogo e elas são feitas em vários momentos diferentes embora tenhamos alguns momentos onde essas marcas elas convergem que no caso são Star Guardian, Soul Fighter muitas vezes outros momentos as skins são criadas pra servir cada jogo e seu público naquele momento isso que ele falou aqui gerou uma discussão entre mim e a comunidade de League of Legends que até hoje tem gente que não aceita a minha fala que foi o seguinte primeiro, eu não tô falando aqui tirando isso aqui fonte Arial 12 ou Arial 14 eu tô só replicando algo que foi dito nos devblogs da Riot porque quando a Riot fez a skin da Serafine ser exclusiva do Wild Rift e não do League of Legends de computador muita gente começou a se perguntar porque que a Serafine tava sendo lançada só no Wild Rift sendo que a campeã também é muito popular no LoL a Serafine ela é uma das campeãs mais populares da Riot em geral, né? e a Riot disse que isso acontece porque quando a Riot pensa em que campeã que vai receber uma skin ou não eles pensam na popularidade desse personagem dentro daquele universo então dentro do League of Legends de computador a Serafine é uma das campeãs mais populares ela tem um dos maiores fandoms porém ela não tem o mesmo fandom que ela tem dentro do Wild Rift entendeu? então no Wild Rift a Serafine ela tem mais popularidade do que a Serafine do League of Legends de computador e na hora de fazer a skin a Riot ela teve que decidir se ela ia lançar pro LoL de PC ou pro LoL de Wild Rift e como eles já sabiam que a personagem é muito mais popular por lá eles lançaram ela por lá perfeito? mas muita gente não entende e fica falando, né? que eu tô falando porcaria porque a Serafine é muito popular sim ou que a Serafine é a campeã mais popular do LoL na verdade o Yasu é o campeão mais popular do LoL acho que a gente tá cansado de saber esse tipo de coisa não tem necessidade de ir me cancelar no Twitter por ter falado isso, tá? mas a questão é que tipo a Riot mesmo disse que ela lança essas skins pra jogos diferentes porque cada comunidade vai interpretar aquilo de maneira diferente e no Wild Rift a Serafine é tipo a Lux tanto que a Serafine recebeu várias skins por lá, né? e é entendível a personagem é muito popular a galera gosta muito e no League of Legends de PC também gostam muito da Serafine a diferença é que tipo no LoL de PC ela não engaja tanto quanto ela engaja no Wild Rift e por isso a decisão da skin exclusiva do Wild Rift tá bom? então foi essa a justificativa que a Riot deu pra skin não ter sido lançada no LoL de PC mas no final das contas a Riot acabou, né? lançando depois no LoL de PC inclusive, né? a skin da Oriana que eu achei que não ia ser tipo tão vendida foi uma das mais vendidas do ano também, né? então no final das contas foi isso então a Riot fala sobre isso nessa postagem e continuando então você que tá animado com um cosmético lançado em um jogo da Riot não custa nada compartilhar que você gostaria de vê-lo em outro jogo que você joga saber se que há interesse e ajuda ajuda os desenvolvedores a ver a demanda por aquela temática personagem, etc então comemora esses momentos então o que a Riot tá dizendo aqui pra gente é basicamente que eles querem ver, né? a gente comentando e vendo se vale a pena pra eles lançar isso em outros jogos ou não porque querendo ou não pra Riot é muito como posso dizer pra vocês muito mais lucrativo ela pegar e ver o que a comunidade realmente quer ou tá interessada antes de fazer um grande lançamento do que eles simplesmente pegarem meterem o louco lançarem aí uma skin uma temática que no final das contas não é uma temática que agrada tanto entendeu? então eu acho importante a gente entender essa parte especificamente né? a Riot ela tá fazendo essas brincadeiras ela tá lançando produtos diferentes ela tá lançando campeões exclusivos também e ela tá vendo se esses campeões geram hype ou não se a Nora gera hype pra ser lançada no LOL se tal personagem gera hype pra ser lançada no LOL e assim por diante ou no Wild Rift eu gostaria muito de ver um campeão exclusivo do Wild Rift porém eu acho que cada vez mais a gente fica distante disso visto que a Riot tem sido cobrada muito por esses conteúdos exclusivos que ela tem feito lembrando que a Riot pretende sim lançar um conteúdo exclusivo um campeão exclusivo para o Wild Rift mas com essas coisas que estão acontecendo pode ser que esse campeão seja lançado no Wild Rift mas depois portado em algum tempo depois para o LOL de PC visto que o LOL de PC tem a maior comunidade né? e logo tem mais peso na hora de ter esses lançamentos tanto que se você for ver a Riot demora uns 6, 7 meses para fazer uma skin né? e quando ela lançou as skins Star Guardian tipo a partir daquele momento eles já começaram a fazer a produção das novas skins né? das skins para PC porque você vê que bate direitinho o tempo que a Riot recebeu o feedback negativo da comunidade e no final o tempo que eles lançaram as skins e eu estou surpreso que essas skins tenham vendido tanto né? visto que a gente estava fora de evento e outras coisas mais mas mostra que realmente a gente tinha comentado né? que as skins de Wild Rift tinham ficado melhores que as de PC e realmente ficou porque no final a comunidade acabou hypando mais ou será que foi por causa dessa treta inteira e a sensação de exclusividade? bom não sei dizer para vocês ao certo mas gosto bastante de discutir e analisar esse tipo de coisa muito obrigado por assistir esse vídeo muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa um grande beijo um grande abraço a gente se vê depois